Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, marca o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Seguinte, eu tinha acabado de fazer um vídeo a respeito desse notebook aqui, ele não estava ligando. E aí depois a gente descobriu o defeito dele. Se você não assistiu a este vídeo, vou deixar o link aí. Vou colocar esse aqui como parte 2. O que está acontecendo pessoal? Agora ele está ligando, está normal. Rodei aqui o INPE e estava fazendo um teste aqui de superaquecimento, para poder verificar se ele estava ou não superaquecendo. Pois quando eu liguei ele e deixei ele um tempo aqui, não foi muito tempo, 2, 3 minutos. Aqui onde eu ponho a mão em cima do teclado, eu sinto que está bastante quente. E aqui de lado também, não está pegando aí, mas deixa eu ver se eu consigo fazer. Não vai dar. Mas de lado aqui, de onde está o cooler, também está bastante quente. E aí eu resolvi rodar o teste aqui de superaquecimento. E aí eu rodei o teste a primeira vez e ele desligou, deu uma tela azul e falou que teve um problema. Nesse primeiro teste eu tinha marcado aqui para estressar o HD e estressar também a GPU. Já no segundo teste, ele já chegou direto aqui. Não, ele chegou direto não, minto. Eu coloquei ele, ele deu 27 segundos. E aí essa tela ficou vermelha, parou de fazer o teste por conta própria. E aí ele me deu essa mensagem aqui, um aviso, falando que tem um hardware, uma falha de um hardware foi detectada. E o teste parou. Pelo tanto que está esquentando aqui, eu acredito que o problema pode estar no processador ou na memória. Pode ser um ou pode ser outro. Então a gente vai ter que fazer esse teste. Como que a gente vai saber? Eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou desmarcar aqui a memória, tá? E vou deixar, na verdade eu vou deixar só o CPU marcado, que vai ser melhor. E aí eu vou recomeçar o teste para ver se ele vai dar certo, ok? Como está dando essa mensagem ou tela azul logo quando inicia, então eu vou deixar aqui um tempinho para a gente poder ver. Ele está chegando ali agora a 10, 13 segundos, tá? E vamos confirmar se o problema realmente é na memória ou se o problema está no processador, ok? Agora já está até passando, ó. Tá? Ele está passando. Já deu aqui 36 segundos. Esse foi até agora o que mais durou, tá, pessoal? O teste que mais durou, mais tempo durou foi esse. Eu imaginava que o problema poderia estar direto no processador, tá? Mas pelo jeito não. Pode ser a memória, hein? Pode ser a memória. Espera aí, eu não vou fazer o teste completo, pessoal, porque a mensagem que dá, os problemas que dá, dá logo no início, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou desmarcar o CPU e vou deixar para estressar somente a memória. Vamos ver? Estou desconfiado dessa memória. Comecei. Ó, já deu. Descobrimos, pessoal. Olha só. Parou, o teste parou, tá? Já detectou com 9 segundos e agora sim eu consegui descobrir que ele tem um defeito de memória. Isso é muito bom porque foi muito rápido, foi muito fácil. Na verdade, até me surpreendeu, porque até eu estava pensando que o problema poderia ser o processador. Eu já tinha até comentado com o cliente que eu achava que o problema poderia ser o processador, porque ele está esquentando aqui, ó. Eu sinto ele muito quente. Olha, ele está começando de novo o teste, sem querer eu esbarrei ali. Parei o teste, tá? E aí eu sinto aqui muito quente. E eu achei que poderia ser, mas igual eu perguntei para ele. Eu falei, vem cá, ele trabalha muito quente assim mesmo. Ele ainda não me respondeu, tá? Mas de toda forma, eu já tenho já uma novidade para o cliente, para informar para ele que uma das memórias está com defeito. Como que a gente vai fazer agora? Agora eu vou desligar, tá? Ele aqui, ó. E nós vamos retirar, tá? A memória. Vou retirar um pente de memória, né? Fazer o teste novamente. E aí, se continuar, a gente vai trocar o pente de memória pelo outro e vamos ver se ele para, né? Geralmente, o defeito acontece em somente uma memória, tá bom? Vamos torcer para que seja apenas uma memória, ok? Vou dar o pause no vídeo e assim que eu trocar a memória, a gente volta. Olha aqui, pessoal. Só para mostrar para vocês, tá? Que eu estou tirando uma memória. Ok? Vou deixar aqui ter aberto mesmo. Agora eu vou ligar ele novamente. Assim que ele entrar no sistema, eu volto. Bom, pessoal. Voltando aqui, tá? Vamos lá. Vamos abrir de novo. Aida. Estreça somente a memória. Vamos ver. Então, aqui está marcado todos. Eu vou desmarcar. Vou deixar somente a memória. Começar aqui. A memória que eu retirei é uma memória apenas de 2GB, pessoal. Vamos torcer para ser porque eu acho que a outra é de 4GB. Olha, já deu problema. Infelizmente, hein? Já deu problema, ok? Vou desligar e agora eu vou trocar pelo outro pente, tá? Então, eu vou deixar esse de 2GB e eu vou retirar o de lá, ok? Vamos lá, pessoal. Vamos retirar esse aqui, né? Então, eu vou retirar esse. E vou voltar com esse, ok? Nossa, está queimando. Esse dissipador aqui está queimando mesmo. Se você botar a mão aqui, você queima, tá? Está fritando. Está esquentando bastante. Esse notebook aqui, provavelmente, ele tem que usar aí... Ele tem que usar aquelas mesas de cooler, tá? Para poder refrigerar. Senão, é complicado, ok? Assim que eu entrar no sistema, eu volto. Pessoal, acabei de ligar. Vamos lá de novo, hein? Torcer, pessoal, para não dar problema. Porque senão, ele vai ter que trocar as duas memórias dele. Vamos torcer, né? Essa memória, essa última memória que eu tirei aqui, ela é de 4GB, tá? Então, ele tinha uma de 4GB e uma de 2GB, né? A que está agora nele é a de 2GB. Ó, só deixei a memória. Vamos começar. Vamos ver. Se ele passar de 1 minuto, pessoal, eu vou dar o pause, tá? Porque eu já tenho a certeza que o defeito é a memória. E é essa a memória de 4GB, tá? E eu posso falar com o cliente. Eu tenho uma outra ali, se ele quiser, eu posso estar colocando para ele também. E aí sim, depois eu vou fazer um teste mais completo. Depois eu vou fazer teste de estresse de CPU, teste de estresse de GPU, tá? De tudo. Aí eu deixo aqui meia hora, 40 minutos. É o tempo que geralmente eu deixo. Ok? É, está indo bem. Acredito que não teremos problema, hein? Vocês devem estar vendo aí que o meu filho está pulando aqui atrás. Ele trazia uma água para mim e... Dá a minha água. Obrigado. Pessoal, é isso. 1 minuto e 11 de teste. O defeito não voltou. Está aqui, ó. O problema dele. Ok? Então, encontramos mais esse problema aí. Ok? Vou comunicar ao cliente. Vou falar para ele que eu tenho uma outra memória. E aí a gente já vê aí o que faz. E eu já faço os testes aqui também. Já já eu volto com maiores novidades aí. Bom, pessoal. Olha só. 29 minutos, 47 segundos. Vamos chegar agora a 30 minutos de teste. Tela verdinha. Bonitinho. Passou no teste, tá? Máximo que chegou aqui foi a 90 graus. Ok? Mas ele em nenhum momento... Acabou de chegar a 91 agora. Mas ele em nenhum momento, tá? Ele deu algum defeito. Não desligou. Não reiniciou. Não aconteceu nada. Resumo. Vou até parar aqui agora. O teste. Resumo. A gente realmente descobriu o defeito. O defeito realmente era essa memória aqui de 4 GB. Tá? Já conversei com o cliente. O cliente já falou que eu já posso instalar uma outra memória. Tá bom? Então, graças a Deus, deu tudo certo. Eu vou instalar a memória pra ele. E também tem que instalar o Windows pra ele. Ok? Mas vou finalizar o vídeo por aqui. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Eu gostaria de pedir aí pra quem não é inscrito no canal. Que se inscreva no canal. Marca o sininho. Porque toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. E claro, não esqueça também de deixar o like aí. Ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.